E a primeira zona de convergência do Atlântico Sul, a ZKs, deste ano, já causa estragos e também traz transtornos para o Sudeste. Quero chamar o Vinícius Serra para falar sobre esse assunto, porque, Vinícius, muita chuva é esperada para os próximos dias. Pois é, Elias, esse início de ano, né, de 2023, tem sido com muita chuva, principalmente na região Centro-Oeste, também Sudeste, algumas regiões do Norte e do Nordeste também, mas a concentração fica mais aí na parte central e Sudeste do Brasil. Essa zona de convergência, primeira de 2023, do Atlântico Sul, que está sendo formada, ela deve perdurar aí pelo menos para os próximos cinco dias. Então, possibilidade de grandes volumes de chuva, mais uma vez, sendo criados aí pelo Brasil. Esse volume de chuva, ele deve passar por Rondônia, também por Mato Grosso, Goiás, até Minas Gerais. Um corredor de umidade passa por essa região com nuvens carregadas, que deve intensificar até o final de semana. Alguns acumulados podem variar de 100 milímetros a 200 milímetros de chuva, que são previstos para a região Sudeste e Centro-Oeste em um período, como eu disse, de cinco dias. Um alerta máximo também para a zona da Mata Mineira e para a Serra Fluminense, com chuva persistente, intermitente e muito volumosa, capaz de gerar deslizamentos e outros transtornos também. Até o dia 9 de janeiro deste ano, são esperados entre 100 e 200 milímetros de chuva entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e também sul do Espírito Santo, em Goiás, no sul do Amazonas e também do Pará. E agora, um outro alerta importante, Elias, como tem chovido muito neste ano de 2023, esse grande volume de chuva que é esperado agora para os próximos dias, acaba intensificando a possibilidade de deslizamentos e também alagamentos. Deslizamentos, principalmente porque o solo ainda está úmido, como não tem dado um grande intervalo de uma chuva para outra. Então, é importante ficar atento a essas possibilidades, principalmente algumas áreas que são propícias a isso. Como a chuva não tem dado uma trégua, então esse grande volume que vem pela frente também precisa ficar muito atento, porque a gente sabe que isso, infelizmente, afeta muitas pessoas, afeta muitas cidades. Então, mais uma vez, pelo menos pela próxima semana, muita chuva ainda deve vir aqui pelo Brasil, Elias.